Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista GQT Bastidores, o catálogo digital do episódio 5 de 2021. Essa revista é a revista exclusiva para os consultores e consultoras GQT e é aí o episódio de Dia das Mães, tá? Por isso na capa temos aí a Patrícia Abravanel com seus filhos e Venda Mais Ganhe Mais, prêmios sensacionais aí que você pode estar ganhando, tá? Olha só, presente para seus clientes por R$19,90, esse estojo de sabonetes Amor de Mãe, você paga R$13,93, vem nessa caixa presenteável. Temos essa oportunidade especial, são as embalagens presenteáveis, tá? Que aqui tem combos, olha só, verifica aí os códigos, tudo certinho. Lembrando que se você quiser ver as coisas no mínimo detalhe, todas as informações, é só você pausar o vídeo. Aí essas sacolas, qualquer produto, né, pode virar presente. Aqui o estojo de sabonetes Meu Bebê, Mãe Graça, né, por R$13,93. Temos Mimos aí para seus clientes, olha só, as miniaturas. Temos a da Rebeca Abravanel Encanto, por R$13,93. E temos a Eliana Glamour, também pelo mesmo preço, tá? Temos aqui, olha só, a Colônia da Geo Antonelli, é um lançamento, agora em miniatura, tá? Também tá por R$13,93, aí a fragrância de sucesso, agora em miniatura. E tem aí, Maria Manhã Radiante, por R$24,43, esse kit, tá? Que vem a Colônia, mas a pulseira Flor Strass. Tem esse kit, Adriane Galisteu, que você paga R$27,93, é uma colônia aí, queridinha da GQT. Vem aí a Colônia, miniatura, de 25ml, mais esse colar estrela. Temos aqui também o kit Cláudia Leite, Charme, por R$27,93. Vem a Colônia, esse necessaire, pink, tá? Com glitter, com zíper, para brilhar muito. Temos esse kit Aviva. Você escolhe uma das cores ao lado, para montar seu kit, olha só. Tem o Viu Antraente, o Magenta Desejo ou o Rosa Delicado. Depois que você escolher a sua cor, você pode estar adquirindo aí, é esse kit, que vem um batom, a Colônia Feminina Viva, olha só. E essa bolsinha de veludo, por R$31,43, o kit. Temos aqui o presente Patrícia Abravanel. Anel, vem aí a miniatura, e vem essa pulseira e anel, tá? Rosé, por R$31,43, no conjunto. Esse kit Florescence, Jardim de Amor, você paga R$34,93. Vem a Colônia, miniatura, o hidratante corporal de 60g, e necessaire flores. Olha só, tamanho perfeito para levar em viagens. Temos aqui o kit Rebeca Abravanel, por R$34,93. Vem aí a minissérie, né? A miniatura do perfume da Colônia. Tem o hidratante corporal e a caixa de sabonete com 3 unidades. Já aqui, temos o kit Caminho das Águas Lavanda, você paga R$34,93. Vem a Colônia, de 80ml, mais o hidratante de 80ml. Sabonete em barra, com 2 unidades, e vem aí nesse saquinho de algodão, tá? Todos os produtos cabem dentro do saquinho. Aqui, temos o kit Óleo Amêndoas e Cereja, por R$41,93. Vem aí o óleo corporal de 100ml, mais o sabonete em barra, 2 unidades. Vem essa esponja para banho, olha só, e a frasqueira exclusiva. Já esse kit Meu Bebê Fofinho, vem a Colônia, mais o sabonete em barra, com 2 unidades. E essa bolsa, olha só, super prática, tá? Tem aqui também o estojo Trio Eliana, por R$48,93. 3 minisséries aí da Eliana. Tem a Eliana Cristal, Eliana Quartzo e Eliana Turmalina. Por R$48,93, você pode estar adquirindo também o kit Ana Furtado, que vem a Colônia, a minissérie, que é uma queridinha também aí na GQT. O hidratante corporal de 40ml, mais o hidratante para as mãos de 40g, mais o Necessaire Rosé, olha só, e essa pulseira aí, Rosé Strass, você leva todos esses produtos aí por R$48,93 e vende por R$69,90. Tá aí uma ótima opção aí de presente, tá? Aqui temos o estojo Amor de Mãe, por R$55,93. Vem 4 colônias minisséries nessa caixa presenteável. Aqui tem um kit Desirée Scarlet, olha só, por R$62,93. Vem a Colônia de 100ml, mais esse clutch aí, essa clutch dourada. Incrível. Olha só, a nova fragrância, o lançamento da Colônia Patrícia Abravanel Essence, por R$59,43, você pode estar adquirindo, tá? Esse preço aí de lançamento. Temos o kit Brille, a Colônia, mais essa clutch sofisticada, você paga R$83,93, tá? Nesse kit. E tem aqui, olha só, o programa de incentivo, né? Venda mais, ganhe mais. Norte, olha só. Atinge os valores abaixo no seu pedido, sendo no mínimo R$100 em kits mais, até a data do antecipado do episódio 5 da sua região e ganhe produtos de equipe para lucrar ainda mais. Olha só. Conquiste um item aí, você vai conquistando de acordo com o seu pedido, tá? Aqui é o de norte, olha só, vou diminuir aqui para estar vendo todos os níveis, tá? Olha só. Comprou aí de R$200 até R$219,99, você ganha esse nível 1, que é um esmalte, você escolhe aí a cor. Acima de R$220 e até R$249,90, você ganha um esmalte mais um desses outros objetos aí que você pode estar escolhendo no nível 2, tá? Passou aí um pedido de R$300 ou acima, que é o que está valendo a pena, você está adquirindo, né? Aí você vai ganhar um esmalte mais um item aí do nível 2, mais outro item aí do nível 3 e mais outro perfume aí do nível 4. Tá bem bacana aí esse incentivo. Aqui tem Nordeste e Centro-Oeste, tá? Os valores mudam, tá? Os valores, eu estava verificando aqui o que mudaria, né? De um para outro, mas pelo que eu estou vendo, são os valores que você tem que atingir. Nordeste e Centro-Oeste é o mesmo incentivo, né? Os mesmos produtos, sendo que o valor passou acima de R$270 ou mais, né? Você adquire aí os 4 itens de todos os níveis, que vale a pena você estar fazendo esse esforço, né? Para estar adquirindo. Sul e Sudeste, os valores também acima de R$250, aí você já ganha os 4 itens. E aqui o programa de incentivo, confira os detalhes dos produtos. Eu vou estar dando um zoom para vocês estarem verificando aí, tá? Todas as informações. Aqui é o nível 1, o esmalte, tá? Quanto o seu brinde vale. Aqui o nível 2. Aqui ao lado tem o nível 3, né? Que você também pode estar escolhendo se você atingir. Aí o nível, e o nível 4. Tá bem bacana, que são as colônias aí de 100ml. E aqui temos um presente incrível para você na compra de duas colônias ou mais de Patrícia Brava Neo Essence. Nesse episódio 5, ganha um conjunto de joias exclusivas de presente. E mais, a cada três colônias de Patrícia Brava Neo Essence, no episódio 5, você ganha uma colônia de presente. Você compra duas, olha só, você ganha aí o kit, né? Esse conjunto de joias. Comprou três, você ganha um perfume e o kit de joias. Comprando seis perfumes, você ganha mais dois de presente, né? Mais duas colônias e o kit de joias. Tá bem bacana aí, né? Se você tem como estar investindo aí nas colônias, olha só, você compra seis e ganha duas. Tá bem bacana aí esse incentivo. Aqui, programa de incentivos. Olha só, que tal um smartphone novo? Sorteio de 25 smartphones. Olha só como é fácil participar e conquistar seus cupons digitais. A cada produto comprado, você ganha. Olha só. E você já sabe, quanto mais cupons digitais acumular, mais chances de ganhar. Então, aproveite. Aqui tem um vamos relembrar do incentivo, tá? Temos aí três incentivos aí, né? Pra estar conquistando, né? Agora no Dia das Mães. Aqui falando sobre a nova fragrância da Patrícia Abravanel. Se você quiser verificar tudo, é só pausar. Tem aí o flaconete, né? Por apenas um real, você pode estar adquirindo, pra demonstrar aí, para os seus clientes. Palavras do Criador. Tá bem bonita a embalagem. Bem moderna. Aqui tem um caminhofativo. Da fragrância. Tem aí, para você, por apenas R$ 59,43. Tem um incentivo, né? Que a gente já viu também, pra você estar adquirindo. Make ofé do comercial. Algumas informações. Promoções. Aqui da Giovanna Antonelli. Também. Né? Que tá tendo aí o lançamento de 25ml. Tem também o caminhofativo. Aqui a Viva. Olha só as promoções. Lançamento. Efeito mata aí. A base líquida. Por R$ 23,73. Temos o acessório esponja formato gota. Por R$ 9,03. Aqui a base líquida triplo benefício por R$ 24,43. Tem quatro cores, pra você estar escolhendo. Esmalte top coat. Olha só. Bonito. Por R$ 6,93. Com glitter holográfico. Bonjour lingerie. Olha só. Lançamentos. Vou passar pra você estar verificando, tá? E temos também o lançamento Fábio Júnior. Mesma fragrância. Nova embalagem. A colônia é de 25ml. Por R$ 13,93. Você pode estar adquirindo. Aqui tem palavras da criadora. E o caminhofativo. Toda informação é válida, né? Aqui, olha só. White Friendum. Liberdade. É uma satisfação. Viver a liberdade. Aqui tem um caminhofativo. Flaconete. Se você quiser adquirir. A embalagem tá linda. E temos então aí esse lançamento. Por R$ 48,93. Um layout ainda mais moderno. Tá bem bonito aí a embalagem. As cores. Sense. Olha só. Desodorante Rolon. Por R$ 8,33. Sabonetes aí unitário. Sense. Você pode estar adquirindo por R$ 2,23 o de algodão. Já o antibacteriano Verbena. Por R$ 2,30. Aqui tem informações do Carnê do Bão da Felicidade. Tá? Vou passar aqui. Qualquer coisa é só pausar o vídeo. Você paga R$ 7,00. E venda aí por R$ 15,00. Aqui quais são as empresas de cobrança da GQT. Pra você ficar por dentro aí das empresas. Pra não correr o risco. De cair em golpes. Aqui tem mais informações. Você já reparou que recebe nos seus pedidos alguns cartões perfumados. Aí aqui tem falando como funciona. Como usar. Que você pode estar vendendo, né? Assim, ainda mais. Porque quem demonstra, vende mais. E com esses cartões, né? É uma forma de você estar demonstrando aí os perfumes. Aqui tem um catálogo digital. Olha só. Agora, olha só. Que novidade da GQT. Bem bacana. Vou até voltar aqui. Que é pra gente ficar por dentro. A GQT traz uma novidade pra você. O link personalizado do catálogo digital. Você pode divulgar o link personalizado com seu nome, sua foto e número do seu WhatsApp. Aqui tem mostrando aí como vai ficar lá pro cliente, tá? Aqui tem todas as vantagens. Bem bacana aí. Aqui tem falando como divulgar o catálogo digital com seu link personalizado. Aqui dica. Você vai criar o seu link personalizado sempre pelo site GQT com você. Ele muda cada novo episódio. Aqui tem um kit de demonstração. Olha só. GQT. Aqui tem todas as informações, tá? O que contém. Aqui a opção 1. Quanto paga. A opção 2. Quanto vale o kit. Aqui os flaconetes. Quem demonstra vende. Aqui tem os femininos. Masculinos. Olha só. Por 2 reais cada. Aqui tem os lançamentos. Wire, Patrícia, Abravanel e Eliana. Diamante. Olha só. Um pré-lançamento. Por 1 real apenas. Infantil. Infantil. Acessórios. Cabelos. Aqui as formas de pagamento. Olha só. No boleto ou cartão. Ganhe 10% de desconto com cartão de crédito ou boleto à vista. Que é maravilhoso aí. Eu amo essa opção. E aqui tem as datas de abertura, antecipada e fechamento aí de cada região. Episódio 5. Olha só. Vou passar bem devagar para vocês estarem verificando. Aqui a minha região é Pau Brasil. E aí para vocês. Qual é a região? Comenta aí no vídeo que eu quero saber. Tá? Qual é a região aí de vocês. E aqui o estojo Amor de Mãe. Super preço aí para você por R$ 55,93. Que a gente já viu com 4 miniaturas, né? Proteção e Cuidado. Presença e Amizade. Carinho e Aconchego. E referência e Inspiração. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da revista Bastidores GQT. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.